Estamos de volta com A Casa é Sua e, gente, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Nicole Azambuja. Ela é psicóloga com experiência de 15 anos em grandes empresas e agora especialista em carreira. Nicole, seja muito bem-vinda à Casa é Sua. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, vamos falar de carreiras. Tras Lagoas está tendo grandes oportunidades com a expansão de fábricas. Nós somos uma cidade, uma região que tem bastante oportunidade de emprego e carreira é um assunto muito importante diante disso. Mas eu queria que você já começasse falando o que faz um especialista em carreira. Mari, é um prazer mais uma vez falar com você. Um especialista em carreira é uma pessoa que ele é esperto em alguma coisa, que domina aquela área. Geralmente, em carreira, alguém que trabalhou muitos anos em recursos humanos, por exemplo, ou alguém que estudou muito para isso. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo em empresas. Então, eu posso dominar que eu sou uma especialista em carreira. E aí, o que o especialista em carreira faz? Ele é uma pessoa que te ajuda a ser promovido, a fazer uma transição de carreira. Você tem alguma habilidade que você gostaria de melhorar? Uma comunicação, uma inteligência emocional. Ele é essa pessoa que vai te ajudar. Olha, gente, que bacana. E quais são, você falou de habilidades, né? Quais são as habilidades mais valorizadas pelo mercado atualmente? Quando as pessoas me perguntam isso, a gente acha que é as habilidades técnicas, né? Que são as hard skills que as pessoas falam. Importante? Importante, importantíssimo. Mas a gente precisa olhar para as habilidades comportamentais. Inteligência emocional, empatia, dedicação é o que vai te levar para um outro patamar dentro da empresa ou dentro do seu espaço de trabalho. Olha, gente, dedicação realmente, viu? O que se atentar, Nicole, na hora de escolher uma profissão? É isso, é importante. E é algo que as pessoas, às vezes, não falam. Elas olham muito para status, né, Mari? Pensam muito, ah, o que vai me dar mais retorno? Então, é importante o autoconhecimento. Quando você olha, né, para você, o que você se vê fazendo feliz daqui a uns anos? Óbvio, trabalho tem coisas boas e legais, como todas as atividades que nós exercemos na vida. E o trabalho também tem coisas que não são tão legais. Então, eu preciso saber, eu vou trabalhar tanto tempo da minha vida com coisas legais e não legais. E aí, o que é meu perfil? O que vai fazer mais sentido para mim? O que vai trazer propósito e realização? Isso, é verdade. Total, assim, absoluta certeza. Porque é uma coisa, né, que a gente fica a maior parte do tempo, né? Também concordo com você. Por isso, o autoconhecimento é tão importante, né? O que é autoconhecimento? Olhar para dentro de si. Como que eu faço isso, Nicole? Olha, vou fazer uma terapia, conversando com você mesmo. A gente está com tanto, né, falta tanta rapidez as coisas, né? Tanta agilidade, tudo corrido, que a gente esquece de olhar para quem é mais importante, que é para nós mesmos. Olha, e hoje, o que é novidade? Conta para mim, o que é novidade no mercado hoje? Qual que é a profissão mais procurada que você acha? Hoje, a gente está falando muito sobre inteligência artificial. Saiu uma reportagem há pouco tempo de pessoas que se formaram recentemente, já estão, já saíram, já estão empregadas dentro do mercado de trabalho e ganhando os bons salários. Mas eu gostaria muito de que as pessoas olhassem não só para isso, sabe? Porque se você falar sobre atualidade, sobre o que está mais em alta, realmente, análise de dados dentro da inteligência artificial e tudo que é voltado à tecnologia. Mas a gente precisa olhar também para as outras áreas da nossa vida, a criatividade, a inovação, que mesmo que você não esteja dentro da inteligência artificial, você pode aplicar no seu trabalho. Então, você pode trazer a inteligência artificial como técnica, mas você pode trazer como habilidade a sua inovação, a sua criatividade, a sua dedicação dentro do trabalho. N coisas, né? N coisas, N coisas. Hoje, tem um top 10 das carreiras? Olha, tem. Se você entrar na internet, né? Se você olhar lá, quais são as 10 carreiras que mais as pessoas vão falar? As pessoas falam sobre TI, inteligência artificial, psicologia, que está muito em alta. Sempre, né? Eu acho que nunca caiu. Então, tem. Existe. Mas eu gostaria que as pessoas olhassem bastante para si mesmo. Sim. Para eu entender que existem, sim, os tops 10 e que lá tem mais... Tá, aqueles tops 10. Bate com as minhas preferências. Eu me encaixo, né? Eu me encaixo. Faz fazer sentido, propósito e realização para a minha vida. Eu conseguir me desenvolver dentro daquela carreira. Acho que isso é o mais importante. É muito mais importante. Vamos falar de mudança diária. Você acha que a mudança diária hoje, ela é vista como forma positiva? Ou ainda existe preconceito? Porque antigamente, ela, nossa, trabalhou tanto tempo com isso, né? Vinha os julgamentos. E agora, tá trabalhando com outra coisa. Por quê? O que será que aconteceu? Você acha como que tá hoje? Você pode dizer muito bem isso, né, Mari? Exatamente. Essa transição de carreira. Ela ainda tem alguns preconceitos, mas que já mudou bastante. Até por causa do nosso posicionamento, quando a gente faz uma transição de carreira. Quando você é autoconfiante, quando você traz que aquilo é importante para você e para ninguém mais. Eu acho que as pessoas acabam fazendo menos julgamento. Então, é como a maneira com que você posiciona. Por exemplo, eu trabalhei 15 anos no mundo corporativo. Eu fiquei 15 anos trabalhando em grandes empresas. Tive sorte de trabalhar em empresas maravilhosas. E quando eu decidi que era o momento de fazer uma transição de carreira, sair do mundo corporativo e abrir meu próprio negócio enquanto especialista em carreira, as pessoas entenderam e me desejaram muito sucesso. Porque eu tava muito confiante de que isso daria certo. E a maneira com que eu me posiciono também ajudou bastante. Realmente. Olha, igual você disse, eu mesma sou formada em administração. Quando eu entrei na comunicação, algumas pessoas falaram, nossa, mas você desistiu? O que aconteceu? Outras já falaram assim, menina, por que você não fez comunicação? Pois é. Então, assim, tem esse equilíbrio aí. Alguns querem saber, né? E outros já apoiam também. Até porque a gente, o que é mais importante, como você diz, é olhar para nós. Se nós estamos bem diante do trabalho. E a família também, né, Mari? A família que é a nossa rede de apoio. É verdade. Às vezes vem o julgamento também da família porque eles querem o seu melhor. Então, se você faz uma transição que eles acreditam que não vai te dar tanta estabilidade, eles acabam fazendo alguns questionamentos para causar uma preocupação em você, para você pensar por que eles estão preocupados. Mas a maneira com que você se posiciona vai fazer totalmente a diferença. E hoje, por exemplo, olhando para você, fez administração, está super realizada na comunicação, não tem por que eles fazerem um outro julgamento. É, isso aí. E agora, gente, eu queria falar um pouco sobre as empresas, né? Também existe uma certa importância de treinamentos. Qual seria? É fundamental, né, Mari? Você está em uma empresa em que o seu gestor investe em treinamento, a gente chama de lifelong learning, que é uma palavra bonita em inglês, mas para dizer que é aprendizado contínuo. A gente não pode deixar de se desenvolver. Então, a empresa, ela precisa investir no colaborador. E existe uma pesquisa, Mari, com mais de 50 mil funcionários, que eles são três vezes mais engajados quando ele se sente apoiado pela liderança. E o que é esse apoio da liderança? A liderança é que ela está humanizada, que ela te dá feedback, que ela te apoia, muitas questões, inclusive financiando treinamentos para você. Então, é uma responsabilidade só sua? Não. Lógico que a gente precisa ter um aprendizado, um autodesenvolvimento, isso é fundamental. Mas se a empresa investe em conhecimento para o seu colaborador, tem um retorno para ela. Porque é um funcionário com mais produtividade, mais lucratividade. Isso aí. Olha, gente, esse bate-papo aqui, dava para a gente ficar uma tarde inteira, né? Mas, olha, eu estou gostando muito. Agora, eu queria perguntar para você, diante de hoje, essa correria que nós estamos vivendo, né? Tem bastante estresse. Como lidar com o estresse e a pressão do ambiente de trabalho, né? De maneira saudável. Estresse sempre vai existir, Mari. Trabalhar, a gente, como eu disse, tem coisas bacanas e coisas não tão bacanas. E sempre vai ter um estresse. Mas como administrar isso? E é, mais uma vez, eu volto para nós mesmos. É cuidando de você mesmo. O que é se conhecendo, fazendo uma terapia, cuidando do seu sono, da sua boa alimentação, fazendo um bom exercício físico. Isso é olhar para você. E aí, reduz a taxa de estresse. Nicole, faço tudo isso e, mesmo assim, está impossível trabalhar. Aí, precisamos olhar. Ou seja, não é o momento de fazer um outro, fazer uma transição, ou mudar de empresa. Mas, primeiro, é cuidar de você mesmo. Para finalizar, prometo que é só mais uma perguntinha. Quais são as tendências, Nicole? Olha, é as tendências futuras, né? Que eu devo estar ciente para planejar a minha carreira ao longo prazo? Estudos. Aprendizado contínuo. As inovações estão vindo aí, como eu disse para vocês. Inteligência artificial, análise de dados. Mas é preciso você trazer o aprendizado junto com você. Você sai de um X para o Y somente através do estudo. Hoje, a gente tem coisas gratuitas, Mari. Sim. Ah, não tenho dinheiro agora para investir nos meus estudos, no meu treinamento. Dá uma olhadinha na internet. Quantos cursos gratuitos de boas empresas nós temos a possibilidade? É aquilo que você falou, né? A dedicação. Quando você quer, quando você tem vontade, você corre, vai atrás. E hoje, a internet nos traz muito isso, né? Hoje é muito mais prático, muito mais rápido. As informações estão em mãos, estão no celular, estão no computador. Então, hoje é muito mais prático. Sim. As conexões sociais também são importantes, além dos estudos. Se cerque de pessoas que você admira. Siga quem você admira. Esteja próximo de pessoas que vão te alavancar, vão trazer você para um outro patamar. Então, estudar e ter boas conexões sociais vai alavancar a sua carreira. Olha, gente, maravilhosa. Bom, esse foi mais um A Casa é Sua, Nicole. Eu quero agradecer a sua visita, a sua presença. Obrigada. Esse tempinho que nós ficamos aqui, já aprendemos muitas coisas. É um prazer. E as portas estarão sempre abertas para você. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído. Estou totalmente à disposição das pessoas. Caso elas queiram me adicionar às redes sociais, Nicole Azambuja, meu Instagram, fique à vontade. Tá certo, gente. Olha, depois, você que perdeu, né, essa entrevista, você que quer encaminhar para outra pessoa, está lá no portal RCN67. Você pode acessar lá, vai estar lá também. E também no nosso canal no YouTube, exatamente, lá no TVC 13.1. Então, nós vamos ver. Obrigado.